Olá, bom dia a todos! Ora, viva! Eu hoje tenho uma história, ui! Uma história que vocês não gostam nada, 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 nada. Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá, lá e lá, lá. Vamos lá festejar com as melhores histórias do mundo! Eu sou a Sofia e estou na nossa livraria Aqui à Gato, uma livraria em Santarém que eu convido a todos para virem cá visitar. É uma livraria que conta histórias aos sábados. E se gostam muito, muito de histórias, que tal verem ao vivo e a cores as nossas histórias aqui na nossa livraria? Venham visitar-nos! É muito fácil, é só seguir as patinhas, combinado? As patas que estão espalhadas pelas ruas do Centro Histórico, certo? É só segui-las, vão encontrá-las, têm a certeza absoluta. E qual é a história que eu tenho hoje para contar? Preparados? Estão preparadíssimos! Oh, não! Senhora Azul, voltou! Ai, Senhora Azul, eu tinha muitas chadades suas. Quer dizer, assim, muitas, 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 não tinha muitas. Mas o que é certo é que eu gosto de arreliar este senhor, não é? Este senhor Azul, Azul. Não é Faísca, não. Nem o Ize também, não. Também não é o Ize, não. É Senhor Azul, este senhor Azul. Olha, mas ele está tão lindo! Como está? Está muito bom. Espeta este rapaz, não está? Olhem só! Tem uma peruca, tem lábios pintados, tem uns calçõezinhos, tem uma bota de cada família, não é verdade? Ai, esta está muito fria. Esta aqui está com gelo. Porquê que será, Senhora Azul? Está bem disposto, Senhora Azul? Não abras este livro por toda a eternidade. Hã? Não abras este livro por toda a eternidade. Era só o que faltava. Toda a eternidade. É muito tempo, Senhora Azul. É muito tempo. E eu vou mesmo, mesmo abrir a história. Não vou? Vou, 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 vou. Ah! Mas agora vamos girar o livro. Vamos lá ver o que é que ele escreveu aqui atrás. Ah, olha, está a partir pedra. Então, Senhora Azul, está muito ocupado. Ora, deixa-me cá ver o que é que está aqui. Aviso, o teu cérebro tem um espaço limitado. Tem um espaço limitado. Mas o meu cérebro não é um computador. Por isso que é isto? Ler isto pode fazer esquecer coisas importantes como andar ou usar a casa de banho. Casa de banho. Pois eu não posso fazer xixi pelas pernas abaixo. Oh, Senhora Azul, isto é mentira. Isto é mentira. É o Senhora Azul que está a tentar impedir que a gente abra o livro. Mas engana-se, Senhora Azul, porque eu vou, eu, eu, vou abrir este livro. Ah, pois vou. Espera que saia o filme. Espera que saia o filme. Qual filme? Pois qual filme, Senhora Azul? Senhora Azul deve estar com ideias. Ideias. Vai aprender um desporto. Não importa qual. Falo apenas. Aprender. O Senhora Azul é que veio a fazer ginástica para ficar assim mais um bocadinho mais bem disposto. Ora, ora. Quantas bananas consegues comer? Vai descobrir agora. Ora, não me apetece, não me apetece bananas. Não vou comer bananas, Senhora Azul. Não é? Ah, o que é isto? Mais. Caro mundo, eu assino aqui o teu nome. Ah, mas eu não vou assinar. Ah, mas eu não vou assinar, Senhora Azul. Ora, prometo nunca, 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 e não há tantos nuncas, abrir este livro. E se o fizer, irei comer apenas picles para o resto da vida. Eu não vou assinar. O Senhora Azul quer que eu assine, mas eu não vou assinar. Não vou. E agora, se pousares este livro de outro, 500 euros, já na próxima semana, prometo. Prometo, Senhora Azul. Mas eu não acredito, porque eu não acredito em nada do que o Senhora Azul diz. E o que o Senhora Azul quer é que eu não vire a página, pois eu vou virar a página. Vou abrir este livro. Sim, Senhora. Preparados? Preparados? Aí vamos nós. Três, dois, um. Olá, Senhora Azula. Olá. Ainda está ocupada, Senhora Azula? Ainda está em casa a descansar? Uau, descansadinho no seu sofá, a ver o seu telemóvel, com um carro, um carro elétrico. Ainda a carregar o quadro. Ah, mas ele está muito sossegadinho, Senhora Azul. Está aí com um cara de poucos amigos. Olhe para essa cara, Senhora Azula. Isso é forma de nos receber. Ó, eu vou virar a página. Está bem? Vou virar a página. Um, dois, três. Tcharam! Oh, tipeiro, baila! O que é que tu estás a fazer? É que isto já começou. Pois já. Pois já, porque eu quis, Senhora Azula. Eu quis. Podes ainda não ter percebido, mas está a acontecer algo e tu és o responsável. Oh, Senhora Azula. Eu! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Olha, não tenho tempo para explicar. Na verdade, tempo é a última coisa que eu tenho. O que é que se passa? Ah, mas mudou de carro, Senhora Azula. Ah, talvez ela também. Então, o que é que se passa? Ah, este telemóvel é muito antigo, Senhora Azula. O que é que se está a passar? Por favor, não vires a página. Ah, Senhora Azula. O Senhora Azula já devia-me conhecer. Eu vou virar a página, sim, Senhora. Um, dois, três. Tcharam! Tu viraste a página, não foi? Seu malandreco. Ouve bem. Olha, esse dedo não devia estar assim tão esticado, Senhora Azula. Ah, olha as calças. Ai, mas calças tão giras, Senhora Azula. Ai, eu gosto. Ai, eu gosto dessas calças. São muito giras essas calças. São, sim, Senhora. Ah, e a telefone? Ai, a telefone é daqueles antigos. Adoro esses telefones, Senhores Azuis. Senhora Azula. Ai, eu adoro estas carrinhas, são tão lindas. Ai, mas a televisão é muito velhinha, Senhora Azula. Mas o que é que se está a passar? Depois do último livro, eu pedia a um doente que me fizesse voltar ao meu tamanho menor. E lá está ele. É doentes, é bruxas, é feiticeiros. Está sempre rodeado, Senhora Azula. Oh, Senhora Azula. Que me fizesse voltar ao meu tamanho normal. Pois foi porque no anterior ele estava muito a pouco caminho, não foi? Foi sim, Senhora. Cuidado com esse livro, não abram esse livro, porque senão, muito tempo, senão ele entra pelo nariz, pelas orelhas, pela boca e há um problema. Ora bem, ele concordou. Quem? Ah, o doente, o doente. Ele concordou, mas com uma condição, que ninguém leia este livro. Ah, a sério. Se continuares a abrir e a virar as páginas, coisas dramáticas e drásticas poderão acontecer. Por isso, por favor, não vires a página. Mas isso é isso que eu quero. Que aconteça as coisas mais drásticas na sua vida, Senhora Azula. Por isso vou virar. Vou virar, vou virar, vou virar. Fantástico, simplesmente fantástico. Tu já conseguiste perceber? A cada página que vires eu retrocedo no tempo. Já retrocedi mais de 100 anos e agora já não tenho televisão porque ainda não foi inventada. Ah, está com rádio. Ah, consegues imaginar viver sem televisão? Consegues? Ai, não. Ai, Senhora Azul, realmente? Ai, não tem um carro, tem uma carroça lá fora. Ah, mas se calhar é giro andar de carroça. Não, é giro. Não, se calhar não é giro. Pois. Por favor, volta atrás imediatamente. Atrás? Atrás não. Vou virar esta página, Senhora Azula. Até já. Ai, viraste outra vez. Onde é que eu estou? Ai, coitadinho. Então, Senhora Azula, tenho que ver onde é que põe os pés. Ah, olha aqui o que é onde é que ele bateu os pés. Ah, Senhora Azula está com sorte. Bolas. Bati com o dedo do pé em algo. Agora bastante brilhante. Deixa-me cá ver. Ah, é ouro. É ouro. Devo estar na era da corrida ao ouro. Estou rico, rico, rico. Esta é a minha garantia para a vida toda. Deixa-me ficar aqui. Estou rico. Calma, 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 Senhora Azula. Calma, calma. Calma, calma, porque eu estou aqui. Tu não vires a página. Tu não vires a página. Vou virar. Não vires. Não vires. Vou virar, Senhora Azula. Vou virar. Não! Ah, ó Senhora Azula. Está tão lindo. Ó, Messa. Tu viraste outra vez. Ai, que figura a minha. Mas o que é que eu tenho vestido? Ai, que está tão lindo, Senhora Azula. Maquilhagem branca. Uma grande peruca. Ah, e roupas engraçadas, Senhora Azula. Ai, este lugar é muito estranho. Mas a música? Ah, a música é divina. Uau! Ai, que bela música. Ah! Cruz, canhoto. Ai, é Mozart. Ai, eu não acredito. Agora devo ter voltado uns 300 anos e estou a ter a oportunidade de ouvir um dos músicos mais talentosos de todos os tempos. Os meus ouvidos estão no paraíso. Por favor, não vires a página. Deixa-me ouvir esta música maravilhosa. Ah, engana, Senhora Azula. Vou virar a página. Vou virar, vou virar, vou virar, vou virar. Não! Não me dá um esticodete, Senhora Azula. Ai, 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 ai. A música foi-se porque estou a virar esta página. Pois foi. Fui eu, sim, Senhora. Fui eu, sim, Senhora, que virei a página. Pois foi. Pois foi. Ah, fui, sim, Senhora. Ah, espera lá. O que é isto? O que é isto? O que é aquilo? Eu não acredito. Uau! É um dos melhores artistas do mundo. Chama-se Miguel Ângelo. E não é que está a pintar o teto da Capela Sistina? Eu não acredito. Uau! É tão bonito! É verdade. É verdade. O Senhora Azula tem toda a razão. É fantástico. Mas tu não viste a página? Definitivamente não viste a página. Isto é lindíssimo. Pois é, Senhora Azula. É, sim, Senhora. Eu já a vi. Eu já a vi. Ao vivo e a cor. É lindo. Mas eu vou virar a página. Lamento informá-lo. Eu vou virar a página. Um, dois, três. Tcharam! Ai, que maçada. Ai, eu não acredito. Torneios medievais. Não era o que eu tinha em mente. E aquele cavaleiro? Ai, eu não acredito. Aquele cavaleiro é muito maior do que eu. Ai, tem... E parece que não está muito bem disposto. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu estou no cavalo. Ai, ai. Pá! Catapão, catapão, catapão. Catapão, catapão, catapão. Pum! A luta começou. Ai, ele vem aí. Ai, ele vem aí. Ai, ele vem aí. Tira-me já desta página. Socorro! Ufa, ufa. Ai, obrigado. Ai, obrigado. Ai, foi por um fio. Ai, foi por... O que é isto? Ai, tanto barulho. O que é que aconteceu? Ai, eu não acredito. Agora trouxeste-me para um lugar extraordinário. É o Coliseu. O afinteatro mais famoso do mundo. Construído em Roma há mais de 200 anos. Eu não acredito. É magnífico. E eu estou mesmo aqui, no meio desta arena. Ufa! Ufa! Eu não acredito. Leões! Tigres! Eu não acredito. Os tigres vêm atrás de mim e é esperado que eu lute. Isto é bárbaro. Eu não consigo. Vá lá, rápido. Me tira desta página. Ufa! Minha nossa, sobrevivi. Aquele foi exustador. Não estava lá muito confiante nas minhas hipóteses ali dentro. Com os tigres. Ufa! Puxa! Puxa! Puxa o quê? Mas que raio! Trabalha, senhor azul! Puxa! Puxa! Ai, eu estou no... Estou no antigo Egito a construir as grandes pirâmides? Bem, o que eles fizeram é incrível. Mas demorou uma eternidade. Mas... Mas espera lá. Espera lá que eu não posso passar os próximos 20 anos. a fazer isto. Não, 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 não. A carregar esta pedra gigantesca. Não, eu não quero. Eu não quero. Vá lá, por favor. Por favorzinho. Podes virar a página, por favor. Olha, olha, senhora azul. A pedir, por favor. Com certeza, senhora azul. Eu vou ajudar. Ah! Ah! Ui! U! U! Ah! U! Então, mas o que é que estou? Ah, isto são os homens das cavernas. Eina, mas o que é que eles estão a fazer? Ah! Acabaram de inventar o fogo. Devo estar 400 mil anos no ano, no passado. Eina, pá, que coisa espantosa de se ver. Olha, agora estou aqui. Espera lá, que agora tive uma ideia. E que tal deixar-me a ficar aqui? Eu podia ensinar-lhes coisas que todos sabemos agora, mas que eles não sabiam naquela altura. Ora, é isso. Naquela época não sabiam muitas coisas. Olha como é que eles falavam. Uh! 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 Eu posso ensinar-lhes. Ah, vá lá, deixa-me lá. Deixa-me lá ficar aqui. Deixa-me lá. Olha o rabiocho que deste. Ah! Não tenhas medo, rapaz. É fogo. Temos é que saber controlado. Eu posso explicar tudo. Ah, não. Isso não é para comer. Oh, amigo, isso não é... Tu és capaz de ficar engasgado. Vá lá, deixa-me ficar aqui para eu ajudá-los. Não, 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 não. Não, 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 que eu não vou deixar. Não, não viz. Não viz. Não viz a página. Oh, é que está um frio de rachar. Bem, devo estar na idade do gelo. Oh, é que isto aqui está muito frio. Uma altura em que o mundo estava mesmo, mesmo frio. Ai, claro que é preciso ter cuidado com os tigres, dentes de sabra e com os mamutos peludos. Uh! Mamuto! Mamuta! Mas o pior que tudo é que os meus dedos dos pés estão dormentos e eu não trouxe meias grossas. Problema, senhora Azul. Oh, que problema. Olha, para mim, preocupada. Não estou nada preocupada com isso, senhora Azul. Podes fazer a gentileza de virar a página. Olha, agora quero que eu vire a página. Com certeza, senhora Azul. Eu vou virar a página. Vou virar, sim, senhora. Ai, o que é isto? É um T-Rex. Socorro! Talvez passar frio e não fosse assim tão mal. Volta atrás, volta atrás, volta... Volta atrás. Volta atrás dos dinossauros e este monstrinho azul não combinam. Monstrinho Azul, senhora Azul. Olha, aqui está a prova de que ele é, senhora Azul. Monstrinho Azul, dinossauro. Não, 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 não. Rápido, eu não quero ser o pequeno almoço de ninguém. Vem, tira-me desta página, socorro! Vou tirá-lo, não é? É melhor tirar. É melhor tirar. Eu vou tirá-lo daí, senhora Azul. Viraste a página novamente? E agora sou só eu? Sou só eu? Só! Ah, estou aqui sozinho. Ah, devo estar tão distante no tempo que o mundo está apenas a começar. Ah, e há muito pouco ao redor. Ah, provavelmente voltei atrás mil milhões de anos. Ainda há tanto tempo. E preocupa-me que, se virares esta página, resta apenas o Big Bang. Big Bang. Ai, ai. Ai, ai. E é a grande explosão que deu início a todo o universo. Portanto, espera aí. Espera aí, tu não podes virar a página. Porque se tu virares a página, eu fico sem nada. E eu ficarei sem nada. Sem árvores, sem água, sem rochas, sem ar. Por isso, por favor, não vis a página. Ah, eu gostava de ver o senhora Azul assim ficar um bocadinho atrapalhado. Sem árvores, sem água, sem rochas, sem ar. Certeza. Vou experimentar. Não, tu não vires. Tu não vires. Tu não vires. Tu não vires. Ora, cá está. É o Big Bang. Ah, que boi. Por onde é que ele veio? Senhora Azul! Senhora Azul! Olha, fugiu. Algum descanso. Algum descanso. Aqui estou eu, outra vez. Ah, senhora Azul. Então, a viagem foi boa. Ai, mas está com muito bom aspecto este senhora Azul. Muito bom aspecto. Está assim, senhora. Está assim, senhora. Palmas para a história. Esteja descansado, senhora Azul. Esteja descansado. Que a gente vai abrir muitas vezes este livro, senhora Azul. É isso mesmo. Porque nós queremos chateá-lo muito. Queremos que vá para trás, para a frente do tempo. E dar uma voltinha lá no universo. Às vezes também faz falta. Assim, para os pais serem as ideias. Faz falta a todos de vez em quando. É isso. Senhora Azul, de volta. Está para chatear muitas vezes. É isso, não é? Pois é. É verdade, meus amigos. Até breve. Até à próxima. Tchau.